Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Oh, vamos ganhar porco, vamos ganhar porco, vamos ganhar porco, oh, fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras em campo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso Palmeiras possa fazer aí mais uma grande partida e conquistar os três pontinhos que é muito importante. Galera palmeirense, a Comebol acabou de confirmar aí o horário da grande final da Libertadores no dia 27 de novembro, onde todo mundo estava querendo saber o horário da final. E o horário vai ser aí às 17 horas, torcedor palmeirense, no dia 27, no sábado. Então, será um grande dia aí, se Deus quiser, com muita fé, com muita vontade, apoiando pra caramba. Vai ser o dia que o Palmeiras vai conquistar aí o Tricampeonato da América e vamos comemorar bastante torcedor palmeirense. Então, para o torcedor palmeirense que estava aí querendo saber o horário da grande final, será aí às 17 horas, no dia 27 de novembro, no sábado, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, é o seguinte, mais uma boa notícia aí. O Palmeiras pretende inaugurar aí um setor popular ainda esse ano no Allianz Parque por R$ 40,20 a meia, localizado aí no Gol Norte. 723 lugares serão destinados aí para os ingressos mais baratos no estádio em dia de jogos, abaixo aí do anfiteatro, setor sem cadeiras, torcedores de pé. Então, tinha muita reclamação aí que o ingresso no Allianz Parque estava muito caro e que o torcedor aí de renda baixa não tinha condições de ir aos jogos do nosso Palmeiras. Agora você vai poder ir, torcedor palmeirense aí da grande São Paulo, que não tinha condições de ir assistir os jogos do nosso Verdão no Allianz Parque. Então, agora você vai ter a possibilidade de ir R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia aí, 723 lugares. Bem que poderia aumentar esse número aí, né, mamico? Porque quando começar a vender, vai ser assim, ó, bem ligeirinho, vai vender bem ligeirinho nesse preço aí. Mas, pelo menos, é uma boa iniciativa aí da diretoria do Palmeiras. Mas vamos lutar aí para aumentar aí mais essa carga, porque o torcedor palmeirense de baixa renda merece e muito aí assistir os jogos do nosso Palmeiras no Allianz Parque. Galera palmeirense, é do Verdão, mercado da bola. Palmeiras contrata destaque da base da Chapecoense e segue aí caminho da oxigenação. O Palmeiras busca novos atletas para oxigenar a base e levar aí revelações para o profissional. Depois de algumas conversas com a diretoria da Chapecoense, o Palmeiras bateu o martelo e contratou aí o jovem Lucas Aguiar, meio campista de apenas 16 anos de idade. Aguiar tem contrato válido com o time catarinense até fevereiro de 2024. E ficará em São Paulo até dezembro de 2022. Terá um ano para provar seu valor e mostrar que pode ser adquirido em definitivo. Em 2021, foram oito jogos completos pelo Sub-17 da Chapecoense e dois gols marcados. Jogador aí versátil, o jovem tem poder de armação e visão profunda de jogo. Neste sábado, o Palmeiras joga contra o Guarulhos na Academia de Futebol 2. O confronto pelo Sub-17 pode marcar aí a estreia do jovem aí Lucas Aguiar pelo nosso Palmeiras. Então, o Palmeiras nessa temporada vem fazendo aí muitas contratações para a base do nosso verdão aí pensando no futuro em achar aí grandes revelações para o nosso grandioso Palmeiras. Então, se você aí conhece o Lucas Aguiar, de 16 anos, jogador aí que promete aí virar um grande jogador, coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense. E mande o seu áudio para o vídeo de amanhã e para o programa diário aqui no canal Verdão Campeão das 7 horas de amanhã. O programa com notícias do nosso grandioso Palmeiras e focado aí na voz do torcedor mandando a sua opinião e falando o que você quiser do nosso grandioso Palmeiras. Então, galera palmeirense, um grande abraço para vocês. Tamo junto, fica com Deus e avante palestra!